Iniciando a entrevista coletiva com o zagueiro Diogo Silva. Diogo, a primeira pergunta. Dos 15 gols sofridos pelo Botafogo desde que o Adilson Batista assumiu o time, quatro saíram em jogadas de bola parada e com gols marcados de cabeça pelos adversários. Assim foi, por exemplo, nos últimos jogos contra Santos, Ponte Preta e Vitória. O Adilson disse que trabalha bastante esse tipo de jogada. Então gostaria de saber por que o Botafogo ainda tem mostrado tanta dificuldade nesta marcação de bola aérea. O que mais vocês podem fazer para tentar acabar com esse problema? A verdade é que, de fato, nós treinamos bastante, de forma exaustiva, bola parada. E a gente sabe que precisamos ter um pouquinho mais de atenção, melhorar nesse quesito. São bastante gols de bola parada e nós estamos nos fechando para tentar melhorar, para se concentrar mais nas bolas paradas, para parar de tomar esse tipo de gol. A segunda pergunta para você, Diogo, como você avalia a formação de dupla com o Carlinhos? Já conseguiram o entrosamento necessário no esquema de dois zagueiros? Ou preferem jogar com a linha de três? Cara, tem sido muito bom atuar com o Carlinhos. A gente está pegando um entrosamento, ainda é muito recente, são poucos jogos feitos. Mas acho que a gente se adaptou rápido ao esquema de dois zagueiros e tem sido muito bom. Acho que isso é uma questão de tempo e de jogos, para se consolidar cada vez mais essa dupla. A próxima pergunta, Diogo. O Botafogo vem de duas derrotas consecutivas e tomou cinco gols. Como explicar essa queda de rendimento da equipe tricolor? Cara, eu não vejo como uma queda, eu vejo como a competição, a Série B, ela é muito disputada. Tanto é que nós temos mais vitórias do que derrotas, apenas são cinco jogos. É uma oscilação, acho que natural, e que a gente vai buscar corrigir, porque a maioria dos gols que nós tomamos foi mais falha nossa do que mérito do adversário. Então, acho que se a gente corrigir dentro de campo, conversando, melhorando, a gente vai conseguir ter os resultados que o clube espera. E a última pergunta para você, como é que você está avaliando essa próxima partida, diante do ABC, e também a campanha do Botafogo até aqui na Série B? Cara, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, são dois jogos fora de casa. O ABC que ainda não conquistou as vitórias, mas a gente sabe que é um time muito forte, vai jogar diante do seu torcedor. Então, nós estamos trabalhando, nos empenhando para chegar lá e conseguir um bom resultado. E assim, nós esperamos ter uma projeção de crescimento na Série B, que a gente sabe que é um campeonato muito longo e que vai ser definido jogo a jogo.